Música Fique muito bem informado Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista Acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral Diário do Litoral Somos impresso, somos digital, somos conteúdo Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais www.diariodolitoral.com.br Música Olá, sejam todos muito bem-vindos Estamos começando aqui o nosso programa Cidades em Debate Obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência Você em toda a Baixada Santista Você de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá Você de Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, pessoal de Bertioga O pessoal que nos dão sempre o carinho dessa audiência Vamos começar aqui o nosso programa Hoje estamos na quarta-feira Hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro Dia 5 de janeiro do ano de 2022 Queremos agradecer a audiência de todos vocês E lembrando que temos aqui as nossas redes sociais também No nosso programa, o Cidades em Debate Você pode nos assistir através do YouTube No Cidades em Debate Onde esse programa e muitos outros Você pode assistir na íntegra E também compartilhar, curtir Dar o seu like, né? Nos ajudar nas nossas redes sociais E também no Facebook Sempre com destaque aí De alguma notícia, né? De alguma coisa que nós vamos debater no programa A gente sempre antecede Aqui nas nossas redes sociais Para que você já fique inspirado, né? E já comece a nos seguir também E já preparar aí os seus argumentos E claro, né? A gente também conta aqui com o argumento E a opinião dos nossos convidados Hoje, por exemplo, nós temos aqui O Marcelo Rocha, né? O nosso querido Marcelo Rocha Ele que é professor universitário É contador É da cidade de São Vicente E sempre trazendo aí também E debatendo conosco aqui no Cidades em Debate Marcelinho, seja bem-vindo mais uma vez Tudo bem com você? Tudo jóia, Santiago Tudo jóia, amigos da mesa E olha, com uma notícia importante, hein? O raio está caindo na vila novamente, hein? Os peixinhos estão aí começando a se aflorar E eu acho que está chegando aí Um ou dois raios novos Para o nosso técnico Carilli Poder utilizar nesse ano de 2022 Vamos que vamos Ah, falando de futebol já, hein? Olha só o Marcelinho já vem empolgado Também conosco aqui na mesa O nosso querido Eduardo Filete Ele que é médico veterinário Um dos mais conceituados aqui Da nossa Baixada Santista É sempre bom recebê-lo por aqui também Filete, está tudo bem com você? Obrigado pelo convite A produção Os amigos da bancada E como o Marcelo Rocha falou O Santos começou bem a copinha, né? Ganhando do Operário 2x1 Virada, né? Então Para quem Como meu amigo Aldo Neto Que falou que ia Tomar um susto na gravação Que não queria ver o jogo Que ia ter um infarto Calma, calma aqui Eu estou com o Marcelo Rocha Temos que contratar Dois, três, quatro Quatro jogadores Com experiência Certo? Para me escalar com essa molecada E se Deus quiser O Santos vai repetir Os bons feitos Que fizeram de outra hora Muito obrigado pelo convite E uma excelente semana a todos Muito bem Conosco também O nosso querido Luiz Fernando Cardoso Homem da Orto Bio Farma Que nesse mês de janeiro Já está chegando ali no Gonzaga, né? É mais uma super farmácia de manipulação Muito conhecida Na Grande São Paulo E agora na Baixada Santista também Abrindo as suas portas Seja bem-vindo também, Luiz Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Podendo participar mais uma vez Desse grande debate Dessa grande manifestação De ideias E que Se as pessoas fossem inteligentes Estariam acompanhando o programa Para poder resolver Os problemas Futebol Clube E tais Não caíram aqui Tá certo então Tá aí o nosso querido Luiz Fernando Cardoso Bom, já vamos começar aqui o nosso programa Parece que deu uma travadinha lá no Luiz Fernando Mas eu tenho certeza Que até a gente completar a informação Ele já vai estar de volta conosco aqui Já vamos começar aqui a nossa pauta Para debater esse assunto Ambulantes Quiosques Carrinhos E restaurantes Localizados nas praias do Guarujá Estão na mira do Procon Através da Operação Verão A iniciativa que fiscaliza principalmente A exigência mínima de consumação ao cliente Teve início no último dia 30 E termina em março Após o carnaval Os fiscais estão percorrendo as praias do Tombo Pitangueiras Pernambuco Guaiú Bastúrias E a praia da Enseada Outros itens também estão sendo vistoriados São eles A ausência de cardápios com preços 10% do garçom Que deve ser opcional ao consumidor É exposição visível do Código de Defesa do Consumidor O CDC Falta de placas informativas referentes à lei de proibição de vendas de bebidas alcoólicas Para menores de idade E antifumo Se os produtos alimentícios também estão dentro do prazo de validade Além de gorjetas E formas de pagamentos De acordo com o superintendente do Procon do Guarujá O Alexandre Cardoso O objetivo é garantir o ordenamento nesses estabelecimentos Nesse período da temporada Quando a cidade recebe o maior fluxo de pessoas Por isso Ao curtir o seu dia na praia Segundo diz o Alexandre O consumidor precisa estar atento Por exemplo Com ambulantes não credenciados E possíveis golpes na hora de pagar Outras recomendações dadas por Cardoso É não pagar consumação Sempre retirar o comprovante de pagamento E na dúvida Procurar o Procon Vamos começar aqui o nosso debate Vamos trazer aqui a opinião Do nosso querido Eduardo Filete Filete, como é que você vê esse negócio aqui Parece que as praias Está complicado Cada vez mais você ir para a praia E consumir alguma coisa O pessoal reclama muito, por exemplo Do preço Que é muito alto Das exigências Que os ambulantes andam fazendo Como a gente tem que fazer então Para pegar uma praia Que é um lugar de sossego E não ter tanta dor de cabeça Bom, veja bem Esse problema sempre existiu No Guarujá Menos em Santos No Guarujá tem aquela questão dos condomínios Até foi uma ação pública Que foi o Ministério Público Que alguns condomínios do Guarujá E aqui eu não estou citando o nome Mas no Tortuga A região ali Principalmente a região mais adensada ali Das Túrias E do Pitangueiras Que alguns condomínios Punham 50 cadeiras lá Falava, aqui era o condomínio Marisol Aqui era o condomínio Santiago Aqui era o condomínio Cardoso Aqui era o condomínio Filete E realmente As pessoas não conseguiam Um lugar para sentar na praia Então não pode existir Uma reserva de mercado Para as pessoas E também De alguns Alguns Ambulantes Alguns comerciantes E agora depois de dois anos Sem aferir lucros Porque a praia Muitas épocas do Guarujá Ficou proibida também E tal O que que acontece? Muitas vezes você De uma certa maneira O comerciante às vezes quer Lucrar Então começa a cobrar Por espaço sentado Consumação de meia e meia hora Você não consumir de meia e meia hora É mais 5 reais a cadeira O que seria o certo É você levar a sua cadeira E também Eu acho que ninguém Tipo, lógico Criança e tal Mas eu não acredito Que o Luiz Fernando Cardoso Ele precisa ir na praia E ficar duas horas na praia Duas horas e meia E precisa consumir um banquete Ele pode sair de casa Tomar o seu Guaraviton Tomar o seu A sua água A sua água Com a sua vitamina Que foi fabricada Na Orto Biofarma Que são de ótima qualidade Ele pode ir pra praia Fazer seu esporte E voltar e se alimentar em casa Também ninguém é obrigado A se alimentar com ambulantes Quando você sabe Que vai pro Guarujá E geralmente Quando vai com família Vamos por avós Pessoas da idade de ouro Crianças Você vai ter que consumir Alguma coisa lá Ou você vai dar uma De farofeiro Entre aspas Brincando Levando uma geladeirinha Com aquele misto quente Com aquele sanduíche gelado Com aquela Com aquela cerveja Eu não bebo Mas com aquela cerveja Com aquela Coca-Cola Com aquele Guaraná Enfim Ou você vai ter que pagar Os preços que eles estão pedindo Então qual seria o correto? A pessoa que não quer pagar Esse preço É A pessoa levar Seu isoporzinho Certo Com sua alimentação Que não suja a praia Evidentemente E tal Mas é gostoso Às vezes Como meus amigos falam Comer um pastel de feira Comer um pastel na praia Sair da dieta E comer um pastelzinho Comer uma coxinha De vez em quando Então a pessoa vai ter que pagar O preço E muitas vezes No Guarujá Ou tal O preço vai ser um pouquinho Salgado Então a pessoa tem que ver Se ela aguenta Se ela aguenta Duas, três horas Sem comer nada Se ela leva Sua aguinha mineral Se ela sai da praia E vai tomar salvinha De coco Num quiosque Que vai pagar Um pouquinho mais caro Mas está dentro do sistema Então é isso Agora O que não pode É lotear a praia Aqui você não pode Sentar porque é meu Aqui é do condomínio De fundo de tal Aqui é do jacaré Aqui é da cobra Aqui é da... Aí não dá Então tem que ter Regulação E também eu acho Que também tem que ver A questão de saúde pública Para finalizar Se os alimentos Estão bem conservados Se os alimentos Estão lavados Porque a gente sabe Que por exemplo A leptospirose A urina do rato Se você conservar A maulata E de repente Ou o coco mesmo E de repente Tiver a urina de rato E você utilizar A pazinha do coco A pazinha feita Do próprio coco Para você comer Ou você beber Aquela cerveja Aquele refrigerante E tiver o murinho de rato Você pode pegar A leptospirose É comum as pessoas Pegarem a leptospirose Na época das chuvas Porque a urina do rato Se espalha Então eu acho Que também a questão Da saúde pública É muito importante Quer vender? Quer Preço muito caro? Não concordo Tem que ter lucro Mas não esse preço Assim Se é 15 vezes Do que vale No supermercado Agora A questão de saúde pública Também é importante Como é que estão sendo Feitos alimentos Se o óleo está sendo trocado Aonde que está sendo Colocado esse óleo Se não está jogando Na areia da praia Se está levando Para o local certo Eu acho que isso também Tem que ser cobrado Do ambulante Está certo Marcelo Rocha Fala para a gente Parece que todo verão É a mesma coisa Começa no Guarujá E cada vez mais Que você adentra O litoral norte Principalmente Porque no litoral sul Tem também Mas no litoral norte Parece que tem Uma recorrência maior Disso Parece que já Chegaram até Já tem até Uma certa cultura Nisso Das pessoas Serem tão Tão cafetinadas Vamos dizer assim Que já existe Uma aceitação O que é isso? É falta de fiscalização É porque esses ambulantes Eles têm autorização Para poder funcionar Eles têm lá O seu alvará Você acha que isso É culpa da falta De fiscalização Nesses períodos Ou não? Com certeza Santiago Onde falta o Estado Com certeza Paira aí A irregularidade Então Obviamente Todas essas condições Até fiquei preocupado Com tudo isso Que o Filete falou Porque realmente A gente tem que levar Em consideração Você imagina Manipular um alimento Na praia Com areia vindo Vendo A pessoa suando As coisas caindo lá Então assim Não sei se tem Todos os cuidados Para ter uma manipulação De alimentos ali Mas eu não sou A pessoa adequada Para falar Porque eu não sou Especialista de área Mas eu tenho Minhas reservas Com relação a isso Agora Fazer reserva de mercado Cobrar 10% Essas coisas Foge um pouco Do contexto Eu pelo menos Eu nunca vi Ninguém emitir Uma nota fiscal Na praia Comprei alguma Comprar alguma coisa E me dá uma nota fiscal Quer dizer Se não tem nota fiscal Não tem a contrapartida Do imposto Então Sei lá Eu fico um pouquinho Reticente Quando tem essas Intransigências De olha Essa área aqui Está reservada Para barraca tal Para prédio tal Alguma coisa assim Para mim Fica muito nítido A falta De estado No ambiente Então obviamente As pessoas fazem O que acham Que é certo O que entendem Que na mente Deles É certo Então isso Não poderia acontecer Não deveria estar acontecendo A praia é um ambiente Livre e aberto De todos Não pode ter ali Uma remuneração Sem que tenha aí Uma autorização expressa Dos órgãos regulamentadores E obviamente É o cuidado Com o meio ambiente Também O Let's também Falou bem ali Para onde será Que vai o óleo Para onde vai a sujeira Para onde vai as coisas Todas ali A gente vê um monte De gente consumindo E de repente Quer dizer Nós pagamos a conta Para fazer a limpeza Da praia Mas será que A limpeza Também atende Todos os anseios Da comunidade Do meio ambiente Então a praia Ainda é um território Que precisa ser Melhor habitado Melhor regularizado Ali Uma regulamentação melhor E uma fiscalização Mais atuante Atuante Dentro da praia Para poder trazer Tranquilidade Para o comerciante De bem Que está ali Fazendo o seu trabalho Honesto E para as pessoas Também Que estão indo lá Para consumir E obviamente Fazer aí Aproveitar O sol A praia O ambiente Tudo mais Vamos aguardar Vamos esperar Que isso aconteça Mas acho um pouquinho difícil Luiz Fernando A gente está falando aqui O Filete já deu A opinião dele O Marcelinho também Deu a opinião dele A gente nota Que o assunto Que vem mais à tona Nos dois primeiros comentários É a higiene No caso A gente vê Que na praia Por exemplo O ambulante Ele trabalha Sem uniforme Justamente Por estar na praia As condições São diferentes Não tem aquela responsabilidade Que por exemplo A gente comparando Com o comércio normal Se tem E ao mesmo tempo As punições também Pelo que se diz Quer dizer O PROCON Espera as reclamações Está certo Mas ao mesmo tempo Nós estamos falando De um ambulante Que um dia está Outro dia não está É diferente de um comércio Então muda de lugar Não sei como funciona Existem barraqueiros Existem É que nem eu conheço mesmo Posso até dar o nome O pastel da Lúcia Que fica ali no canal 2 Eu conheço a procedência De onde vem É tudo de primeira linha Eles fazem Higienização diária Do carrinho Quer dizer Existem também Aqueles que trabalham Uniformizados Que tem essa preocupação De passar para os seus clientes A segurança Da higiene Mas em contrapartida E aqueles que não estão nem aí O que você acha Que deveria ser feito Luiz Na sua opinião Olha Eu vou te falar O que um dia eu vivi Morei nove anos No Guarujá Na Praia das Pitangueiras Onde o meu condomínio Montava o meu guarda-sol E colocava as cadeiras Que eu queria estar Onde eu era atendido Pelas barracas de praia Ao meu redor Conforme eu quisesse Ser atendido Essas barracas Tinha suas cadeiras Tinha os seus guarda-sol Que eram atendidos Conforme as necessidades Das pessoas Que chegavam às praias E não tinham Esses equipamentos E por lógica Teriam que consumir Nessas barracas Até então Essas barracas Elas não tinham Autorização De fazer alimentos Só É Oferecer Água É Refrigerantes E bebidas Alcoólicas Tá As barracas As barracas Que tinham Que produzir Alimentos Elas tinham Que ter Todo tipo De consolidação De higienização As barracas De pastéis Elas tinham Que oferecer Os pastéis O saquinho Para levar O pastel E a pessoa Que pegasse O pastel Pudesse Conduzir Qualquer Redecido No saquinho Oferecido E colocar E dispensar No local Devido Agora Cabe a cabeça Do ser humano Fazer com que Esse saquinho Fosse colocado No local Devido Meu Deus do céu Quando eu olho As ruas E vejo O lixo Que está Colocado Nas ruas Eu vejo Que a cabeça Humana Não passa Nada Eu acho Que o estômago Deve estar Passando Pelo cérebro Porque só Deve passar Fezes Pelo cérebro Ao ponto Do ser humano Descartar O que descarta Aonde É Indevido Nas praias Nas ruas Nos locais Indevido O ser humano Parece Que quer Passar Por um problema Que ele Não tem Noção Do que Ele quer Passar Basta A Bahia Pra ver O que Aconteceu Por inúmeras Situações Do planeta Que devastou Inúmeras Casas Inúmeras Situações E as pessoas Ficaram Sem nada Olha Eu vou pedir Para a população Santista E todos Os turistas Por favor Acordem Parem De jogar Lixos Na rua Parem Quiosques Que estão Fazendo Coisas Erradas Por favor Eu peço Em nome De Jesus Parem De fazer Coisas Erradas Atendam A população Que vão Te sustentar E Sirvam A eles Da melhor Forma Possível Desculpe A minha Forma De falar Eu estou Cansado De ver Coisas Erradas Eu sinceramente Na rua Boitacazes Com 15 minutos De chuva Ver aquela rua Ser inundada Eu para mim Eu fico Consternado Com a minha Cabeça De saber Que não existe Prefeito Não existe Vereadores Não existe Ninguém Na cidade De Santos Que pense Com coerência Para poder Estar comandando A nossa cidade Me perdoe A minha Exaltação Tá certo Bom É o nosso Programa Cidades em Debate O Cidades em Debate É um programa Que vai ao ar De segunda a sexta-feira E a gente sempre Debate assuntos Que estão focados Aqui na nossa região No Brasil No mundo E vamos trazer Mais um aqui Que esse aqui Foi uma surpresa Foi uma surpresa Porque foi muito Bem programado Mas aconteceu O que alguns Temiam Vamos dizer assim Com esse negócio De pandemia Eu acho que fica É meio dividido Por isso que existe Uma probabilidade maior De acerto Vamos dizer O governo federal Publicou na noite Da última segunda-feira Dia 3 Uma nota suspendendo A temporada de cruzeiros Turísticos no Brasil Isso até o dia 21 de janeiro Agora O documento assinado Pela Casa Civil Ministério da Saúde Infraestrutura Justiça E Turismo Acata a recomendação Da Agência Nacional De Vigilância Sanitária Anvisa Que emitiu no último Domingo dia 2 Um comunicado Contraindicando Embarque de passageiros Em cruzeiros Nos próximos dias A nota foi publicada Após reunião Com empresas do setor E secretários De Saúde Estaduais E municipais O governo informou Que irá avaliar A possibilidade De retorno Às atividades Em novos encontros O navio Da MSC Cruzeiros Preciosas Que está parado No Porto do Rio de Janeiro Em quarentena Por surto de Covid No caso Da embargação Do MSC Esplêndida Mais de 3 mil Passageiros Foram impedidos De embarcar Nesse último domingo Diante da existência De transmissão Comunitária Entre tripulantes E ocupantes Do cruzeiro Na nota Anvisa Reforçou Urgência Da imediata Interrupção Da temporada De navios De cruzeiros Do Brasil Em que pede Os esforços Da agência Nos últimos dias Para controlar A situação sanitária Das embarcações As ações São gravemente Impactadas Por falhas No cumprimento Dos protocolos Paquetuados Para início Da temporada Foi o que Defendeu A agência Bom Marcelo Fica aqui A minha pergunta Isso tudo Foi calculado Antes Porque a gente Vê que os passageiros Vários deles Inclusive Estão falando Pelas redes sociais Que tiveram Obrigatoriedade No passaporte De vacinação Tiveram também Obrigatoriedade De mostrar Que fizeram O PCR Nas últimas 24 horas Quer dizer Um super controle Para entrar Um por um Dentro do navio E como é que fica? Quer dizer Parece que tudo isso Não deu resultado nenhum Agora todo mundo Em quarentena Dentro do navio Marcelo Pois é E realmente É estranho Porque Teve um protocolo Obedecer Os protocolos Apresentação Lá Do Da vacina Do certificado Da vacina O exame PCR E tal Em tese Ninguém estava Contaminado Onde entrar No navio E de repente A tripulação Se Apresenta Tem o maior Tem o maior Número De contaminados E obviamente Isso se dissemina No ambiente Onde eles estão Então é um fato Realmente a ser estudado Eu acho ainda Que no Brasil A gente faz Muito pouca Testagem A verificação Para saber O que você tem O que a pessoa tem É muito baixa Hoje com a gripe H2N2 Essas coisas assim A gente não sabe O que é gripe O que é covid Tem alguns sintomas Que são Vem mais rápido É a gripe Quando você fica Logo entupido Com febre É gripe Se você ficar Devagarzinho Ficando ruim Aí pode ser covid A gente não sabe E aí você vai No ambulatório E não tem testagem Não tem nada Você fica vendido Eu acho que a Anvisa Demorou um pouco Para tomar Essas atitudes Porque realmente Questão de carnaval Nem pela questão De muita segurança Mas pela prudência mesmo A gente tem que começar A liberar as atividades Tem que começar Mas com muita Muita cautela Eu estou ainda Temerário Com o que pode ter O que nós podemos ter De ressaldo Das festas De final de ano O que pode vir a acontecer Será que daqui 14 dias Teremos muita gente Contaminada Então não vai ter nada E passou tudo Então tudo ainda É subjetivo A gente não sabe Do que vai acontecer Mas eu acho Que as medidas São preventivas São prudentes E eu quero ver Como é que as pessoas As pessoas que se planejaram Compraram ali As passagens Do navio Essas coisas Vão se organizar Para ter esse desprazer Para ter esse desprazer De não poder viajar E também ter o ressarcimento Justo Daquele valor Que foi pago Por esse serviço De viagem Que não vai ser prestado Então muita coisa Ainda vai rolar Isso é tudo muito subjetivo É tudo muito midiático E eu acho que isso aí Não é bom para ninguém O bom seria Que todo mundo trabalhasse Tivesse seus protocolos Tivesse tudo certinho Que a gente conseguisse Lidar com a vida Junto com essa doença Até que tudo se adequasse E a gente ficasse melhor Mas infelizmente Acho que estamos longe Desse cenário ainda É o ressarcimento Vai ser feito Isso aí já foi anunciado Inclusive as próprias operadoras Já falaram que vão ressarcir Mas o problema Que nem eu ouvi na rede social O rapaz lá no bar do navio Tomando o último copo de chope E ele falando Rapaz, eu me preparei Para vir para cá Que não dá para pôr o vídeo Porque ele fala um monte De palavrão também Então fica meio esquisito Ele falou Eu vim para cá Para passar o ano novo Olha só o que está acontecendo O pessoal fechando o bar O capitão deu uma ordem Falou que a partir de agora Todo mundo vai ter que Ficar enclausurado Em suas cabines Aí eu fico pensando Ele falou Agora eu Como é que ele falou Eu vou ser recolhido Eu me sinto no presídio Enfim Porque não vai poder sair da cabine Senão ele vai preso Na própria Prisão que tem no navio Então se não fica na cabine Fica na prisão do navio Porque o capitão tem autoridade Para mandar prender lá dentro Agora fica a pergunta A pessoa sai de casa Para ir para um lugar desse E não tem nem a oportunidade Por exemplo De voltar para casa Se for para ficar enclausurado Fica enclausurado em casa Tem uma estrutura muito melhor Do que dentro de um quarto E muitas vezes é um quarto Até sem varanda Como é que você vê isso O Filete É complicado né É eu acho que o Marcelo falou muito bem né Tipo Realmente é uma coisa Bem complexa Eu vou dar Dois exemplos aqui Rapidinho né Mas para a gente Fazer uma analogia né Nós temos nove cidades Que compõem a Baixada Santista né Dessas apenas A prefeita Raquel Kini No uso das suas funções Resolveu fazer Queima de fogos Então o que aconteceu Todo mundo que alugou Imóvel no Ambienbi Todo mundo que aluga imóveis Logicamente que está Na bagunça Que está na garotada Foi para a Praia Grande né Então mais de um milhão De pessoas Lógico Tirou um pouquinho De turismo de Santos Tirou um pouquinho Do Guarujá Que estava lotado também Por causa que já Uma cidade de veraneio Mas tirou um pouco De São Vicente Por exemplo São Vicente No dia 24 e 25 Está vazio Está vazio Na queima de fogos Que não teve Eu acho que a praia Tinha vai Vamos dizer assim Umas mil pessoas Umas duas mil pessoas Do Itaraí inteiro né Num dia Com queima de fogos Teria 50 mil né Professor Marcelo Então é muito pouco Então essas pessoas Para onde foram Ah elas ficaram em casa Não foram para a praia Não Elas foram para onde Tem queima de fogos Aí eu te pergunto Vai ser feito algum estudo Para as pessoas Que tiveram na praia grande E forem Retornar para São Paulo Para o interior Ou ficar na praia grande E aí eu faço A segunda pergunta E não que É uma pergunta Não questionando Eu acho até Que a praia grande De questões administrativas Tirando a área de saúde Ela vai bem né Mas eu vou fazer A segunda pergunta A prefeita falou na rádio Então olha É porque a pessoa Já aglomera na padaria Então sim Mas aí você não pode evitar Mas você O poder público Permitir uma aglomeração Então a segunda pergunta Essas pessoas Vão ser monitoradas E a praia grande Tem condição De atender essas pessoas No Irmã Dulce Ou elas vão ser Distribuídas pela Baixada E a terceira pergunta Que eu faço É se os oito prefeitos As cidades metropolitais Estão erradas E só a praia grande Está certo Ou se a praia grande Falou poxa Vamos aproveitar aqui Para a gente fazer o turismo E de uma certa maneira Os ambulantes Que estão aí sofrendo Aos donos de padaria Que também não ganharam tanto Como tem que ganhar Nos verões passados E o comércio Seja atuante Mas será que foi justo Com a região? Será que foi bom? Então é a primeira pergunta Agora eu vou falar A segunda pergunta A segunda questionamento São os navios Os navios É lógico Tem muita gente Que vive disso Os músicos Que foi a parte Mais afetada A área artística Os músicos Porque professor universitário Como eu Continuamos dando aula Online Mais chato Mais legal Mas continuamos A clínica veterinária Funcionou Lógico Muita gente não vinha Muitas vacinas ficaram Se eu mandava a carta A pessoa não dava nem aí Porque a pessoa falava Eu não saio na rua mesmo Esquecia Que pode trazer com sapato Mas o risco já menor É menor um pouco Enfim Mas aí A pergunta Os navios Tem que funcionar Tem o Tem a tripulação Tem o pessoal Que faz a parte De maquinário também Tem os Excelentes Métri Os cozinheiros Tem os artistas Que são maravilhosos Tantos artistas Então E esse pessoal Precisa trabalhar também Aí você pôs Mas será que 75% Não é um pouquinho De abuso Não poderia ser 50% 50% Acho que seria mais Aí Primeiro navio 13 contaminados No outro 78 Aí parou tudo Ou seja Foi o que O nosso colega Acabou de falar Vai ter que indenizar As empresas Vão ter prejuízo O navio Tá pagando A estadia Aí no porto A pessoa Chega lá Põe uma coisa É você ficar É uma coisa É você ficar Um navio andando Parado Com piscina Com jacuzzi Uma coisa Você ficar no teu quarto Lá É parado O cara batendo Na outra porta Jogando alimentação Lá Como é feito Vamos por Quando o cara Da Petrobras Aí na pandemia Os caras Trabalham em plataforma Ele ficava uma semana No hotel Não podiam sair do hotel O cara ficava no Rio de Janeiro Vendo lá Ipanema Barra da Tijuca O cara não podia sair Se o cara saísse Era uma multa Se não perder o emprego De concessionárias Da Petrobras Então o cara ficava Uma semana no hotel Agora é um dia só O cara fica uma semana Então São coisas que são complicadas Aí você vai ficar Num cabine de um quarto Lá dois, três dias O cara Que tem crostofobia O cara Que tá Ele veio pra Ficar umas férias E tá estressado Mas também trazer Esse pessoal pra cá No navio Antes de um resguardo De uma tal Podem ter O cara Eu não vou ficar em casa Eu peguei no navio Eu tô de férias mesmo Eu vou sair E pode de uma certa maneira Contaminar os outros Então Essas coisas são muito complexas São muito complicadas Tem um funcionário Aqui que ele foi Pro litoral Foi pro litoral Agora Na sua Merecia Fala Voltou ontem Primeiro dia que volta De férias Eu tô com sintoma De H3N2 Foi lá fazer Tá com sintoma Quer dizer Ele veio Expôs Chegou de férias Já tomou um atestado Então as pessoas Não tomam cuidado Ah mas não podem ir pro litoral Sei lá Mas o cara foi pra balada Foi pra um monte de lugar Ah mas se não vai pra balada Como é que a balada sobrevive É muito difícil É muito difícil Mas as pessoas Que estão em casa Que estão se comportando De uma maneira mais racional Também são expostas Porque os caras Fazem as coisas Entre aspas Erradas E vão lá Na horta biofarma Comprar um negócio Não usa máscara Certo? Então tá tudo complicado mesmo A gente tem que tomar cuidado É isso tudo é muito novo A verdade é essa Porque é complicado Por exemplo Eu até vejo os dois lados Da gente jogar isso Na conta de um prefeito Vamos supor Da Raquel Kine Ela arriscou Dentro do protocolo Né Aquela questão É que vai O governo estadual liberou Olha os prefeitos É que vão ver O que vão fazer E ela falou Não vou apostar Porque o comerciante Também tá Com a água Pra cima do olho Né Tá complicado Ao mesmo tempo Existe outro pessoal Que não quer sair de casa Aquele pessoal Que quer ficar em casa Não É melhor não É o pessoal Que tem mais medo Em contrapartida Em Santos A praia tava cheia Não teve queima de fogos Então quer dizer O que que adiantou No meu ver É mas tava menos cheia Né Luiz Não mas No caso O prefeito Rogério Tava menos Tava menos Tava menos cheia De normal Não é menos ou mais No caso O prefeito Ele teve Vai ele achou Que melhor não Porque eu conversando Com ele Ele falou Ah Santiago Melhor não Porque como Santos É a primeira cidade Se explodir casos É aqui que todo mundo Vem Então eu prefiro Não fazer a queima de fogos Porque eu prefiro Ficar preparado Pra receber qualquer Emergência Porque emergência É isso E no caso da Raquel Emergência Era o turismo Né Então quer dizer Cada um É um jeito Agora Eu tenho casos De pessoas Que ficaram No lockdown Não saia nem Pra comprar pão E as três pessoas Da casa Pegaram covid Sem sair de casa E tem o caso De pessoas Que entravam no ônibus Iam trabalhar E as oito pessoas Da casa Não pegaram covid Quer dizer Como é que é feito isso Né É uma coisa muito complicada É muito novo É pra gente poder É por na conta De alguém Eu até entendo O que o Filete falou Eu concordo Com tudo isso Que você falou Filete Mas é um negócio É um negócio Muito novo Né Luiz Como é que você vê Essa questão Só deixa eu dar Um adendo aqui Rapidinho Mas você viu No navio Não tinha ninguém Contaminado Todo mundo fez teste E no primeiro Saiu 13 E no outro Saiu 71 Não Vamos lá No primeiro Saiu 13 No outro Saiu 78 Então a gente Tá vendo Que o aglomeração Pô Só Vicente Também tinha gente Na praia Mas tinha sim Vai Duas mil pessoas Se tivesse fogos Tinha cinquenta Mil Aí o prefeito Falou Eu não vou fazer Se você quiser ir pra praia Vai Só que o tempo De permanência Na praia É menor É tipo O cara fica lá Meia horinha Faz sua oração Pula lá Zondinho E vai pra casa Não tem nada Ele vai ficar fazendo o que? Namorando o Siri lá? Não vai Então o que acontece? Agora se você tem fogos O cara já vai com barraca O cara já abre aquela champanhe 25 minutos de fogos O cara já fica até Quatro horas da manhã E já tem um ambulante Então assim Eu não tô criticando não Eu tô dizendo que A Raquel favoreceu Com o turismo dela E os outros prefeitos não Quem tá certo? Pra grande tem condição Se tiver quinhentos casos de covid Atender quinhentos casos? Eu creio que não Vai vir pra Santos Vai vir um pouquinho pra Cubatão Um pouquinho pra São Vicente Só pra Luiz poder falar também Pra ele poder completar Ô Luiz Por outro lado A gente vê Que tem pessoas Que estão com três vacinas E pegaram covid Mas ao mesmo tempo A gente vê Que os casos Caíram Do caso de morte Praticamente caíram Caíram muito De uma maneira muito grande Então quer dizer A vacina tá dando certo O que você acha? Tem que arriscar ou não? Pra todos Que estão Nos vendo O segredo De tudo isso Além da imunização É A imunidade Tá? Além das vacinas Se você puder Cuidar da sua imunidade Alta Pegar Você pode pegar Meu amigo Dengue Também é assim Um mosquito Pode te pegar Se você tiver Com a imunidade Baixa Você vai sofrer Muito mais Do que se você Se tiver Com a imunidade Baixa A prefeita lá Que nem o Filete falou Liberou pra fogos Santos Pelo público Que esteve Na praia Sem ter fogos Era melhor Que liberasse Ter fogos Uma festa Eu fui lá No internacional Lá teve Maior aglomeração Eu tava com máscara Ninguém tava com máscara Tá? Se ali No clube Internacional Tiver um foco Todo mundo Estará contaminado Talvez eu também Esteja Mesmo usando Máscara Porque as pessoas Lá Não estavam Usando O mínimo Do conceito Da Garantia Pessoal Que era o uso De máscara Seis Seis Nas mãos Olha Sinceramente Um mundo Está perdido Porque O inimigo Invisível Ele Faz de você Um trouxa Se você Não se Não se Precaver Tudo depende De nós Tudo depende De um A um Se você Tiver na praia Uma explosão De fogos Com a sua Nosso organismo A gente Tem que entender Que esta Esse inimigo Invisível Ele Só prospera Se você Dê a oportunidade Para isso Então A prefeita Fez o Feio Se todo mundo Tivesse com máscara Não teria problema Se o prefeito De Santos Fizesse Teve inúmeras Pessoas Na praia Eu vi Eu assisti Eu fui No clube Internacional Uma aglomeração Nos shows Sem precedentes Eu de máscara Inúmeras pessoas Sem máscara Meu As pessoas Não tem noção Que o inimigo Invisível É mais potente Do que a gente Que vê Enxerga Pensa Ouve Fala O problema Que o ser humano Ainda não entendeu Que não É nada Tem que acordar Para a vida Tem que acordar Para poder Enfrentar Aquilo que não vê Sabe como? Se precaver É só isso Que eu queria falar Tá certo Obrigado Luiz Bom Vamos fazer o seguinte Vamos trazer um intervalo Rapidinho Em seguida Vem o nosso Momento Câmara Fique muito bem informado Fique muito bem informado Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista Acessão do site e redes sociais do Diário do Litoral Diário do Litoral Somos impresso Somos digital Somos conteúdo Visite nosso site E siga-nos em nossas redes sociais www.diariodolitoral.com.br É o nosso programa Cidades em Debate E agora vamos trazer aqui o Maurício Araújo Ele que traz o Momento Câmara Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá Santiago Como há o recesso, né? O período agora de descanso aí das câmaras municipais Que estão sem sessão plenária Eu peguei alguns balanços, né? E hoje eu vou falar da Câmara Municipal de Santos O balanço 2021 Bom, a Câmara depois de 70 sessões extraordinárias 70 sessões ordinárias E 8 sessões extraordinárias Ela votou 332 projetos de lei Então ao longo de 2021 332 projetos de lei Foram apresentados, tá? Dos quais 250 Foram votados Em segunda instância Tudo e viraram lei Tá? Ficando pra trás 82 projetos Então bastante projeto aí Que não foi aprovado 82 projetos Bom, a gente sabe que esses projetos Que não foram aprovados São aqueles projetos Que a gente sempre fala aqui no programa, né? Que é inconstitucional São projetos que geram despesa É... Geram... É... Contratação de pessoal, né? São projetos que na realidade São atribuições do executivo E o vereador acha que a função dele Tem que fazer esse tipo de projeto, né? Então a gente bate bastante na tecla Com relação a esse tipo de projeto E aqui, tá? Os dados estatísticos Da própria Câmara Municipal 332 projetos apresentados E 250 aprovados Ficando pra trás 82 82 eu acho que é um número bem significativo De projeto Perca de tempo De recurso E tudo mais, né? O doutor Maurício sempre fala Que projetos mal feitos Deveriam sair do bolso As despesas, né? Pra apresentação do projeto Sair do bolso do próprio vereador Tá? Bom É... Outra informação também Acho que eu acho interessante É... A casa... É... Organizou É... 68 audiências públicas Falando dos mais diversos assuntos, né? A gente também noticiou bastante Essas audiências públicas, né? Audiência pública de porto De... De... De moradia Segurança Um monte de coisa bacana aí Discussões, né? Algumas com bastante participação Outras com menos participação E aí um outro assunto rápido, né? 6.516 requerimentos 7.633 indicações Indicação é quando o vereador Coloca lá pra... É... Poda de árvore Fechar buraco Calçada, né? Que na minha opinião Eu acho que não é a função Né? Que eu acho que o executivo Tem lá os seus canais pra isso E requerimento 6.516 É quando o vereador Pede informação para o executivo Bom, é isso aí, Santiago Um abraço É, tá aí o nosso momento Câmara, né? A gente trazendo aqui os dados É que o Maurício Araújo levantou Na Câmara Municipal de Santos Bom, vamos começar aqui Com o nosso debate É, vamos trazer aqui O Marcelinho Marcelo É Santos Você que é contador É bom de conta, né? O balanço 2021 Depois de 70 sessões ordinárias 332 PLs Ou seja Projeto de lei Foram apresentados E desses 250 viraram lei Ou seja 82 Ficou pelo caminho Como é que você vê Essa Essa conta? Olha Eu vejo que tem Tem muito assessor lá Que não deve estar funcionando, né? Porque Pra ter o tanto de projeto Que vai E projeto não ser aprovado Eu acho que deveria ter Uma assessoria legislativa Forte Adequada, né? Pra que projetos Que fossem de eficiência E eficácia Fossem Pra 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 pauta, né? Agora É É É muito É muito Estranho A gente ver, né? O quanto O quanto De projeto tem E o quanto de dias Nós temos no ano, né? Porque Se você contabilizar Tudo isso daí Fazendo conta Como você disse, né? A gente percebe Que os vereadores Em todas as câmaras Trabalham pouco E ganham muito, né? Isso Tá meio Fora de contexto aí, né? Tanto A gente precisava Ter um acompanhamento Um pouquinho mais Mais próximo, né? Infelizmente Nem todo mundo Acompanha Os resultados aí De câmaras As prefeituras Vão nas audiências públicas Pra poder questionar Onde que o recurso Tá sendo destinado O que que tá sendo utilizado E tal, né? A gente Fica um pouquinho Fora desse contexto E depois acaba Até criticando, né? Mas Eu acho que A assessoria Legislativa O apoio técnico Dos vereadores Que tem ali Um grupo De assessores Que eles Chamam pra trabalhar Com eles Deveriam ter um pouquinho Mais de eficiência Eficaz E atuar aí Nas Nas demandas Que a municipalidade Precisa Eu até Jogo um desafio Aqui pra Todos da mesa E se vocês conseguirem Me citar aí Cinco projetos Que foram Pra frente Que viraram lei Que a lei Tá sendo praticada Eu ficaria contente De ouvir aqui De vocês Eu, sincero e honestamente Eu não lembro Então, tô perguntando Pra vocês Humildemente Se vocês lembram De algum dos cinco projetos Já que foram mais de 80 Quantos que eles aprovaram? Não, 80 Que ficou pelo caminho Ficou pelo caminho Duzentos e pouco aprovados Projetos de lei Então Três e três e dois Cinco leis Que vocês sabem Que tem o passado Três e três e dois apresentados E 250 viraram lei Então Cinco leis Que viraram E que transformaram A vida das pessoas Isso se não tiver lei Que o nome da rua Muda pra tal O nome da outra Da pracinha Muda pra tal Enfim, né A gente fica sempre Assistindo, né Santiago E na hora Na hora que a gente Mais precisa Do poder público Às vezes A gente sente A dificuldade De entender O porquê Que ele existe Bom E segundo O Maurício Araújo Comentou Filete Ele falou Que o doutor Maurício Sempre fala Aqui no programa E o doutor Maurício Tariferas Ele deve retornar No programa amanhã Que todo Projeto de lei Que não é aprovado Deveria sair Do bolso Do vereador Você acha Que isso Já seria Uma boa grana Pro município Porque 82 Não foram aprovados Eu não sei Se por exemplo Você tem um projeto Que não é aprovado Às vezes a ideia É boa pra você E não é boa pros outros Nós temos um colegiado lá Não sei se Vou expor Acho que Teria uma O quarto projeto Eu não aprovado Mas eu acho Que eu não concordo Muito Porque é um legislativo É um parlamento As pessoas falam As pessoas conversam E tem que debater ideias Por exemplo Nós tivemos Uma lei em Santos Que não poderia vender Peixinho de aquário E essa lei Foi aprovada Pelo legislativo Pelo executivo Passou pela procuradoria Da cidade Que falou que não ia aprovar E aprovou E depois 23 desembargadores Falou que não Os peixes são criados Em lago Pode vender peixe Pode vender cachorro Pode vender gato Tem que fazer fiscalização Tem que acabar Os clandestinos Porque as pessoas Foram vender Para grandes São Vicente e Guarujá Ou vendiam pela internet Que é um mundo paralelo Então foi uma lei Inconstitucional Que o legislativo Sabia que era inconstitucional Aprovou Porque a época de eleição Aprova tudo O executivo Sabia que era inconstitucional Mas teve pressão E a procuradoria Também Vamos que vamos Só que 23 desembargadores Não foi um Foram 23 Essa lei não existe Voltou a lei Eu não acho Que o vereador Tenha que ser punido Mas talvez O O seu O seu staff Nós temos advogados Lá na Câmara Que não viram Que um nobre Desculpa Um simples veterinário Professor universitário Escreveu em vários jornais Que era inconstitucional Escrevi que era inconstitucional Que não vinga Que não vinga Que não vinga E não vingou Lá em cima Voltou Então assim Mas e os empregos Que se perderam Em lojas de aquários Agora tem algumas coisas Que eu já concordo Eu vou ser Eu não concordo Com o doutor Que teria que pagar E eu concordo Que o vereador Às vezes Infelizmente Eu vou ser Contra o meu amigo Contador Nessa questão O vereador Tem que falar De poda de árvore Ele tem que falar De buraco em rua Porque o que que é O legislativo Ele é um 90% É um fiscalizador Do executivo 95% Ele fiscaliza E 5% Ele promove Leis Por quê? Porque a lei Vai esbarrar No estadual Vai esbarrar No federal Vai tal Então é 5% Alguma lei nova E 90% A fiscalização Não é um puxadinho Do executivo É fiscalizar Olha Na rua do Santiago Tem um buraco lá Que tá dois meses lá O buraco vai dar cria Vamos arrumar Olha Na dona Não sei o quê Na casa da dona Melinha Lá Tem uma árvore Que tá na fiação elétrica Vocês estão prometendo Há dois meses tirar E não mexe Vamos fazer a poda Dessa árvore Tal Quem é um especialista Na prefeitura Em poda Então o Legislativo Tem que cobrar Do executivo Então eu acho que Eu sou a favor Desses requerimentos Que o vereador Cobre o executivo Porque se eu fosse Vereador Nunca me candidatei Mas se eu fosse Eu ia ser chato Eu ia ser chato Com buraco Com bicicleta Na contramão Com cachorro Na areia da praia Onde não pode Eu ia exigir fiscalização Eu ia ser chato Porque eu ia ser A voz do povo E a voz do povo Não quer bicicleta Em contramão Onde tem ciclovia Não quer cachorro Na praia Em local que não é permitido Não quer Por exemplo Ambulante Ilegal Então assim Eu acho que o vereador Tem que fazer Os requerimentos É isso mesmo E eu não concordo Com os projetos de lei Que não dão certo O vereador Tem que pagar Porque ele está lá Para acertar e para errar Ele tem uma ideia Vai ser julgado Pela maioria E vai ser passado Pelo cribo Da procuradoria E do executivo Então eu acho Que o vereador Tem que tentar mesmo Modificar alguma coisa Que ele acha importante Ô Luiz Fala pra gente Como é que você Vê essa conta aqui 332 projetos de lei Foram apresentados Durante o ano de 2021 Na cidade de Santos Pelos vereadores E destes 250 viraram lei E 82 Não viraram nada Como é que você Faz essa conta Você acha que ficou Uma boa conta Uma boa média Ou deixaram a desejar Olha Olha Eu acho que Dois terços Foi aprovado E A câmara Foi reprovada Só isso Dois terços Foi aprovado Das leis É só ver a cidade Onde que você vê A rua Goitacaz Enchendo Você vê Inúmeras deficiências Na cidade Você vê Os vereadores Que nem o Filete Disse Eles estão aí Pra fiscalizar As atitudes Do prefeito Estamos em 2022 Pega o cabelo Do prefeito Arranca Meu A sociedade Calma Luiz Calma Luiz Tem calmante Lá na Orto Não Não Filete Tá bom Dá ibope pro programa Dá ibope pro programa Deixa o Luiz Não tira o Luiz O Luiz Quando eu levar O Luiz Meu programa Eu tô empolgado Eu tô empolgado Eu tô empolgado Quando eu levava O Luiz do programa Quando eu levava O Luiz do programa Ele fazia isso aí Dá ibope É o ibope Volta Luiz Volta Pegue o cabelo Do prefeito E fala Prefeito Vamos fazer A melhor cidade Do Brasil Não pagando Pra publicidade E dizer Que Santos É a melhor cidade Do Brasil Vamos demonstrar Hoje eu estive No centro Da cidade Conversei Com inúmeros Comerciantes E falei Como vocês estão E eles falaram Só por Deus Não temos comércio Não vivemos aqui Pra pagar As nossas contas Vai ter uma Orto Biofarma lá Luiz? Vai ter uma Orto Biofarma No centro nova lá? Eu gostaria Eu gostaria Se o mercado Do centro da cidade Voltar Há 20 anos atrás Eu monto lá Eu só Eu não posso Falir Por causa De um centro Falido Eu Eu sou Empresário Eu quero ver A minha cidade Ser A melhor cidade Do Brasil Eu quero explorar A maior marca Do mundo Do futebol E maior nome Do futebol Do Santos Futebol Clube Que é o Pelé Aqui pra trazer Um mundo Pra aqui Pra que o turismo Venha pra cá Pra gerar Inúmeros empregos Inúmeras situações Os vereadores Têm que pensar Em fazer com que A sociedade Cientista Possa ter emprego Que a CET Pare de querer Só multar Mas fazer com que A engenharia De trânsito Não conspire Só para fazer Com que Gere multa Gere multa Volte a ser Volte a ser O que um dia Já foi São Vicente Você é a primeira Cidade do Brasil Cobre isso Do governo federal Pra que o mundo Venha conhecer Onde o Brasil Começou Olha É simples É só Querer fazer Olha Faltam cinco minutos Pra acabar o programa E eu Sinceramente Eu me sinto honrado Em poder falar Pra inúmeras pessoas Que a sociedade Cientista Da Baixada Cientista Pode Ter jeito Basta Querer Tá certo Ô Filete Queria aproveitar Pelo menos Dois minutos Desse tempo Pedindo a licença Do Marcelinho Também Porque eu acho Que é um assunto Importante Viu Marcelo A gente falar Sobre essa lei Dos cães Na faixa de areia Que entrou em vigor Agora dia 1º de janeiro E o Filete É um dos coordenadores Lá dessa comissão Que foi criada Uma comissão E o Filete Por ser um renomado Médico veterinário Conhecido Na nossa cidade Ele deu o palpite dele Deu a opinião dele E a gente quer saber Como é que é agora Filete Já foi regulamentada A área Vão ser feitos Exames na areia Daqui quanto tempo E qual que é a avaliação O que que vai acontecer Daqui pra frente Quero dizer que foi um prazer Fazer o programa Com o Marcelo Rocha Com o Luiz Fernando E com você Eu sempre fui contra Animais na areia Por N motivos O vereador Adilson Júnior No uso das suas funções Aprovou o projeto Com 17 votos Afavoráveis Ou seja Três abstinências E o Ademir Pestana Que foi contra Então três Que não quiseram Se pronunciar E o Ademir Pestana Que foi contra Acho que a bancada Da bala Ficou em cima do muro E o Ademir Pestana Então 17 Vereadores aprovaram O prefeito Sancionou Mas falou que A praia toda não Falou que só Um espaço de praia E quando o prefeito Decidiu o espaço de praia Ele chamou Algumas pessoas O meu amigo Stanislaw Stanislaw O meu amigo Caseiro Marcos Caseiro O meu irmão Celso Filete O qual trabalha Trinta anos juntos Mais que trinta anos juntos O pessoal da Secretaria De Meio Ambiente Guarda Municipal Tudo E fez Uma coordenação Desse projeto Eu dei as minhas ideias Que tinha que ter Um horário definido Que tinha que ter Com carteirinha de vacina Porque eu só acredito Que o projeto Pode ir pra frente Que pode prosperar Que pode prosperar Se tiver comportamento E eu acho Que é uma reivindicação Na sociedade Eu não vejo porque Eu sinceramente Tenho cães Eu acho que o jardim Na praia é maravilhoso E eu fico contente De poder andar Com o meu cachorro No jardim Mas as pessoas Querem andar na praia É um direito De algumas pessoas Que acho que sim Algumas praias do mundo Sim O prefeito falou Que a praia toda nunca Na gestão dele Nunca Então ele deu Um espaço E é um projeto piloto Piloto depende De comportamento Que o nosso professor Comentou Que o Luiz Fernando Comentou Comportamento Começou a ir fora De horário a cachorro As multas vão aumentar De 125 reais Não fui eu que pedi não As multas vão dizer 125 reais Põe 800 reais Quem colocar na areia Fora do local E fora do horário Então você colocar O cachorro no canal 3 Canal 6 Pode tomar multa De 800 reais Pra quem não limpar As fezes De 125 reais Na calçada Se contaminar a areia da praia Que é testada Acabou tudo Então eu torço Para dar certo Que é uma vontade De uma parte Da população Acho que é uma menor Parte na minha opinião Mas é uma vontade Vamos torcer Para que dê certo Depende do comportamento Se não tiver comportamento Nada vai ser resolvido Então é um projeto Rosso que tem que ter um projeto de rodas O nosso Luiz Fernando Cardoso O homem da Horto Biofarma E principalmente A você que nos assiste Amanhã estaremos de volta Aqui no mesmo horário Um grande beijo A todos vocês Estamos com Deus E amanhã Quem chegar primeiro Espera outro até lá, fui!